Música Pai do Senhor, boa tarde Boa tarde, boa noite, bom dia Eu não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo O vídeo hoje é totalmente diferente É do volante, né Vou mostrar aqui pra vocês Aqui eu estou com o capelão O prédio logo liberado Vou mostrar pra vocês a estrada Que a gente vai fazer uma visita em missões Aí nós vamos mostrar aqui as serras Ali em Campo do Lado Rocha Música Aqui é o sertão da Paraíba Conhecida como a cidade mais verde do sertão Que é o capelão do Lado Rocha Música Pessoal Que é saída da cidade Que a gente vai em missão Na casa do irmão, né Estamos na rodovia Doutor Edmil Xavier Essa daqui é a rodovia Doutor Lauri Freitas Né Estão paraíba Vamos entrar no sítio Do irmão Juan Já estamos na zona rural E aí A gente está E aí A gente está A saída Para ver Na zona rural Nossa O sol está lá de cima A entrada do sítio ali né O motor e o palpa A gente está com a mão A gente vai para o sítio É, a gente acelera na estrada Olha, nocticamente dele Saí na mátis Na saída da estrada A gente vai para a chana Melo amor O que mais possível é o que mais possível. O que mais possível é o que mais possível é o que mais possível. O que mais possível é o que mais possível é o que mais possível. O que mais possível. O que mais possível.